Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Spider-Man no Playstation 4. Deixa eu mostrar aqui o traje que eu estou. É o traje Guerra Secreta e eu continuo com os mesmos poderezinhos aqui, modificações. Tem algumas para liberar ali, mas por enquanto eu não vou fazer nada. Vamos com esse traje aqui. E o power-up desse traje aqui é da Choque, apertando o L3 e o R3. Vamos aqui para cima. Já fiz todas as gatinhas. Só falta essa aqui. Todas não, né? Menos essa aqui. Já fiz todas as quests secundárias dos pombos, né? Para pegar o pombo. E me liberou o troféu realmente. Da musiquinha. Pegue o pombo, né? E esse aqui é o último... O último gatinho aqui. Ela deve ter uns 49 milhões em itens roubados. Da Black Cat. Se chegar antes dos 50, ela pode mudar de ideia. Então vamos ver se de repente libera... Opa, já piscou bem ali, ó. É bem ali. Sempre tem o desenho dela. E o gatinho ali para a gente fotografar. Vamos ver se vai liberar alguém em... Alguma missão. Belo milhão. Tenho que usar o algoritmo e achar Felicia rápido. Aí. Achei o esconderijo. Tenho que chegar antes que ela saia da cidade. Aí tem... Vamos ver se liberou a missão aí secundária. Toca do gato. Dá para ali. Então vamos lá. Eu vou... Indo aqui na teia. Eu posso até... Fazer uma viagem rápida, né? Que nesses laboratórios aqui a gente libera uma viagem rápida. E como eu suspeitava, liberou então a missão secundária para a gente encontrar a Felicia. Eu vou logo vir para cá, ó. Na legacia de polícia. É só segurar o X e vamos lá. Viagem rápida. É sempre nas viagens rápidas, né? Passa uma animação do Spider-Man no metrô. É engraçado, cara. Beleza. Agora sim. Já estamos bem... Bem pertos... Com o nosso objetivo. Vamos chegar ali. Vamos ver... Que missão é essa com a Felicia? Onde é, cara? Aqui embaixo. De alguma forma. Ocorrência em curso, perto do Ansonia. O que é por aqui? Aqui. Antes do Festa, aqui era o refúgio dos desabrigados de Nova York. Agora está abandonado. Um bom esconderijo. Deve ter uma entrada secreta ou coisa assim. Hum. Aqui. Deve ser tudo o que ela roubou. Dados financeiros das famílias mafiosas da Magia. Ela quer chantagear eles? Ah, foram uns 12 objetos, então, né? Bastante coisas. Aqui não dá pra passar. Dá uma olhada aqui. Uma estátua. Uau. Quando eu capturei da Felicia, ela estava tentando roubar isso. Parece que ela voltou pra concluir o trabalho. O que é isso? Aqui. Spider, você se apressou pra me salvar, né? Você é um fofo. E gatinho também. Por isso eu fiz uma coisa mais... Elaborada. Eu gosto de me exibir um pouco. Opa, ganhamos um traje. Traje escuro. Tudo isso não deve ter sido só um joguinho, né? Concluímos gato e sapato. Então a gente não vai... Lutar contra ela. A Black Hat roubou o depósito de provas. O que? Como? Aquele lugar é um Fort Knox. Sabe aqueles gatos que você achou? Quando estavam reunidos na sala de evidências, eles se conectaram, reforçaram o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém viu ela entrando. Ela sabia que eu encontraria os gatos e levaria pra vocês. Fui manipulado. De novo. O que ela pegou? Só o uniforme e os equipamentos. Ela me fez encontrar 50 milhões em itens só pra recuperar as coisas dela. Ou seja, tem algum plano ainda bem maior. Nossa. Tenho que reconhecer. Ela te fez de gato e sapato. Você tá sorrindo? Sua voz parece feliz. Tenho que ir. Então, beleza. Concluímos. Ganhamos o troféu aí da Black Cat também, né? Show de bola. E deixa eu ver aqui. A gente tem que ir agora lá na festa. Lá onde a Tia May trabalha. Vamos ver o que é que vai acontecer lá. Pra andar todo esse rolê lá de cima aqui pra baixo. Mais uma vez eu vou usar o Fast Travel aqui. Bora lá. E beleza. Eita, trem bom. Mais um troféu conquistado aqui. Acho que é de passear pelo trem, né? E deixa eu ver aqui o traje que eu tô usando agora. Traje escuro. Nenhum poder associado. É o de baixo ali, né? Esse aqui. Felícia nos deu. Esses aqui. Esses de baixo não tem nenhum poder associado. Nem esse aqui também. Traje amador. Ok. Vamos ali. Pra missão principal agora. Lá pra festa. Cara, eu tenho alguns pontos de habilidade aqui. Cidadãos, vocês já me ouviram expressar preocupação com os riscos aos direitos civis impostos pelo sistema de alerta. Deixa eu... Positivos, novos, habilidades. Deixa eu pegar isso aqui. Quando a saúde estiver baixa, abaixo da metade, ataques geram força mais rápido. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui, revanche. Pressione triângulo após usar uma esquiva perfeita contra inimigos com rifles e pistolas para derrubá-los na hora. E esse aqui. Aumenta a área de impacto terrestre. Tá, olha só. Eu desabilitei isso aqui. Quer dizer, habilitei, né? Comprei essa habilidade para fazer uma missão do Harry, né? De pesquisa. Então, tive, obrigatoriamente, que comprar isso aqui, tá? Que a gente bate no chão, ó. Na caída. Eu vou comprar isso aqui da arma, né? Que é muito importante. E tem esse aqui, segura para arremessar com força a arma puxada do inimigo. Muito bom. Ataques furtivos geram mais foco. Não, isso aqui não me interessa por enquanto. Centrifugação. Quando for arremessar o inimigo, pressione e x-mai rapidamente. Enquanto arremessa para girá-lo. Eu vou pegar isso aqui. Estou enfrentando muito o inimigo com rifle. Olha, o próximo aqui eu vou poder pegar o míssel que o pessoal lançar contra mim, né? Ok. Deu festa mesmo aqui embaixo mesmo? Ok. Bora lá. Peter? Se você está cuidando de tudo no lugar do Sr. Lee, quem faz seu trabalho antigo? Eu. Mas é sempre bom ter ajuda. Conhece alguém? Na verdade, sim. Ele se chama Miles Morales. Acho que já ouvi esse nome. O pai dele foi homenageado na prefeitura. Ah. Eu falei com ele no funeral. Ele é bem esperto, mas é um momento difícil. Eu conheci um garoto assim. Eu lembro que ocupar a cabeça ajudava. Pode ser bom pra ele. Esse é o telefone da mãe. Obrigada. Eu vou ligar. Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade. Eu tenho um tempinho antes do trabalho. Vou dar uma olhada e tentar ajudar com alguma coisa por aqui. Ah, não precisa. Eu sei. Eu quero. É bom eu checar o escritório do Lee. Beleza, vamos fazer uma espionagem aqui, né? Lá em cima, por ali. Jogia o escritório do Lee. E se ele esconde alguma coisa lá. Hum, vamos ver se tem alguma... Ali, ó. Se ninguém tá olhando. É bom. Ah, não. Nunca vi essa sala antes. Uhum. Ixi M2 Ali E é inacessível, eu ligo de volta assim que conseguir essa informação Não, eu não sei quando vai ser O que o bem vai ser Ela vem pra cá? O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Examinar Pegar a chave Ler Wilson Fisk foi preso, mal posso acreditar O dia que planejei Com que tanto sonhei finalmente chegou Porém, por algum motivo Eu ainda exito Será que consigo ir até o fim? Tudo vai acontecer tão rápido quando eu der a ordem Meus homens vão se apropriar Nas armas do Fisk De seus explosivos Seus segredos Vamos usar essa força Para que o Norman conheça a verdadeira dor Ele vai saber cometer aquilo que ama destruído Por suas próprias mãos Mas, concretizar esse objetivo significa desistir de muita coisa Tudo o que construí no festa Tudo, todo o bem que eu fiz Pode desaparecer Se meu plano der certo Minha chance finalmente chegou Mas continuo hesitando Devo voltar atrás? Parte de mim quer isso Mas o demônio está faminto Mas o demônio está faminto E acho que não sou forte o bastante para contê-lo Isso aqui Te amei o cara, né? Hum... O altar da foto não tem no quadro Ah, aqui tem uma coisa ali no quadro Manda girar Será que tem uma coisa aqui? Não Vambora aqui Olhar Abrir Um tipo de trava com quebra-cabeça Eita Parece que é isso Isso aqui Cara, o que eu vou fazer? Cara, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui de novo a foto Tem que ficar daquele jeito ali, ó Tem que ficar daquele jeito ali, ó Como eu vou fazer isso? Agora é isso Agora é isso Ah, já sei Tá, agora eu saio daqui Mais ou menos isso, né? Aí! Consegui Consegui! Vamos descobrir o que é que o Norman fez para esse Lee aí, cara Examine aqui Examine aqui Sinto o meu poder crescendo Se alimentando da minha raiva Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio Mas ele nunca entenderia O único jeito de enfrentar um monstro É se tornando um Ok Ok Que negativo Tem alguma coisa? Aqui Essa é a pasta que MJ achou na casa de leilões Isso deve ajudar a descobrir o que o Lee está tramando Pegar a pasta Ah Ufa! É uma sala de descarte Feita para destruir provas E ali? Aqui É ali, cara? Mais algum ali, ó Cara, o que que eu vou fazer? Isso aqui? Ali, ó Cadê a outra? Tá, eu posso sair por aqui, eu acho Vamos ver as fotos É tudo sobre Norman Osborn A carreira toda Certo, pela grade no chão Tá, pela grade no chão Tem coisa também Show de bola Show de bola Beleza Beleza Andar no pé Agora, como eu saio daqui? Tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui, ó Isso O que é isso? O que é isso? Olá, Peter Senhor Lee? Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Martin Você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo Só precisava de umas coisas do escritório Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter estava lá Ele teve sorte Num comício do Osborn? Não sabia que era fã Bom, o importante é que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May não precisam se preocupar Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar Bom Eu tenho que ir Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho Hum, que trabalho é esse? Hum, olha lá Espera, espera aí Bom de briga, né? Ok Agora, Peter De volta A ativa Concluído Capitão Watanabe Tivemos um nível Então Vá para o Centro Festa em Chinatown O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Parker E umas coisas bem esquisitas escondidas no escritório do Lee Mas olha, ele já tem outro ataque planejado Onde? Quando? Ainda vou descobrir Mas eu acho que ele vai usar uma coisa chamada Bafo do Diabo Soa destrutivo O que é? Uma substância criada pela Oscorp Deve ser um tipo de arma biológica Eu tenho uma pasta cheia de informações Vou ficar com ela por enquanto Mando cópias assim que puder Ok Vamos ver o escritório dele Se as evidências forem sólidas Eu emito um alerta Beleza O que a gente deve fazer? Só para dar um oi Peter, oi? Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso Espera-se Por que você está sussurrando? Eu estou ocupada com uma coisa Você pode conversar no jantar? Na minha casa? Ah, claro Eu cozinho Legal, tchauzinho Espera Lembra que você me falou do toque corruptor do Lee? Acho que acabei de ver isso em ação Como? Uns mendigos super bonzinhos Acabaram de me atacar Só que... Eles tinham olhos brilhantes E eu lembrei da Yuri me contar uma coisa parecida Sobre o guarda que soltou o Shocker Então o Shocker estava trabalhando pro Lee? Ah, é tudo interligado Tem mais Mas a gente pode falar disso no jantar É, até mais Jantar O que eu cozinho? Sei lá Que bem, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma vasculhada aqui pela cidade Já tem uma missão ali Vamo lá Vamo lá Vai tomar caminho já Será que quer dizer que voltei até em breve? Acho que posso passar lá Rapidinho Está aqui pelo meio do prédio galera Por favor, não se esquece de compartilhar O nosso canal com os teus amigos Estou me esforçando Ao máximo aí Para trazer Conteúdo de qualidade para vocês E A gente está no canal aqui com o Spider-Man no momento E também Com o Bioshock Do Bioshock Collection Agora em fevereiro Mas eu não quero parabéns Seria ótimo se eu estivesse Na Playstation Plus Estamos fazendo essa série muito bacana Espero que você Curta e compartilhe Os nossos vídeos Bora entrar aqui agora Falar com o Doutor Beleza, arrumadinho Com o jaleco Bora entrar aqui Oi Doutor Olá Peter, espere só um minuto Um novo começo Observe a atividade O que o Doutor vai fazer Aqui vir para cá Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores Fiz alguns empréstimos É como se fosse começar tudo de novo Mas desta vez vai ser diferente O que é isso aqui? O novo braço dele? Você andou ocupado Isso é só o começo Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores Ok, acho que isso vai servir O que ele vai fazer, hein? Pronto? O que ele vai fazer isso? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ah... O que ele vai fazer? Droga! Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... Já sei em que você não vai votar nessa eleição. Desculpa. Eu faço piadas ruins quando estou em situações tensas. A piada foi boa, Parker. Foi só exagero da minha parte. Não, relaxa. Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo para outro teste. Então, desculpa perguntar, mas parece que você e o Norman têm um passado. Fomos parceiros de laboratório na faculdade. Viramos amigos. Decidimos abrir um negócio. Queríamos mudar o mundo, mas de jeitos diferentes. Espera. Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp. Na faculdade, éramos conhecidos como Os Os. Foi só botar o corpo e... Um nome pegou. Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Ele começou um projeto que considero antiético. Então... Os advogados está envolvendo. Decidi sair em troca de um acordo. Mas o dinheiro não durou muito. E eu dependo dos subsídios desde então. Se esse projeto falhar... Relaxa... Vai funcionar. É, eu só vou arrumar isso aqui. Vou fazer um café fresco. Octavius e o Osborn. Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle. Pode ser um curto. Por isso que era o Os, né? Tá, cara, esse aqui eu apanho pra caramba. Nada bom, tenho que redirecionar esse circuito. Tá, a voltagem ideal é 5. Caramba, a voltagem real é 6. Vou ter que ir tirando, né? Isso aqui. Vem pra cá. Ah, mas tem que ser por aqui. Então, deixa eu tirar esse. Vamos ver aqui. Tá trancado. Não posso retirar isso aqui? Remover um quadrado, não vai. Eita, pai. Esses estão bloqueados. E agora? Três. Oito. Isso aqui tem quanto? Oito também. Sete. Cinco. Nove. Como é que eu faço pra diminuir isso? Quatro, cinco, três. E tem um menos, menos quatro, menos três ali? Ah, tem. 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 Eu posso colocar bem aqui. Peraí. Oito. Hum. Vamos ver, cara. Se eu vou conseguir. Aqui, mais um desse. Aí, aqui, eu coloco aquele menos três. E aqui, eu coloco isso. Beleza. Que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda. Eu sei. Tudo bem, relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Ligação perdida da MJ. Beleza. Doutor, eu tenho que ir, mas eu volto mais tarde. Não se preocupe, eu trabalho tarde. Bora lá. Saí daqui. Ok, galera. Vou ficar por aqui. A gente fez aí algumas missões. Subimos mais um nível. 25 agora. Ela tá encrencada, como sempre, velho. É mesmo? Bom, eu gosto de me arrisgar. Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa. Tá bom, até mais. Ok, galera. Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Espero que você tenha gostado dessas missões principais aqui. E vamos fazer um serviço para a nossa cidade, como tá dizendo aqui. A gente volta no próximo vídeo para continuar as missões principais de Spider-Man. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o comentário. Eu tô respondendo todos os comentários. E fique com a gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.